A Thaís, seguidora do nosso canal, mandou a pergunta qual o melhor material para fazer o fundo da vitrina. Pé caderninho, bora lá aprender um pouquinho mais sobre esse assunto. Oi queridos, o que fazer com o fundo da vitrina é uma dúvida recorrente entre vocês, se deixa aberta, semi aberta, fechada. Então vamos entender nessa aula hoje alguns pontos importantes para esclarecer essas dúvidas, combinado? Agora, se você está chegando hoje no canal, bem-vindo, eu sou a arquiteta Cacá Ribeiro, especialista em design de varejo. Coisas importantes que você precisa fazer a partir de agora. Primeiro, inscreva-se neste canal, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, não é mesmo, veteranos? Segundo, separe um caderninho, esse caderninho é importante, porque não adianta nada você acompanhar as minhas aulas e não anotar, porque essas anotações vão fazer a diferença aí no seu ponto de venda. Terceiro, Cacaflix. Se você é novato por aqui, solta aí um Cacaflix. Tem uma série de vídeos, são mais de 200 vídeos recheados de informações preciosas para você aplicar na sua loja. Agora, se você quer fazer a sua primeira loja, quer reformar o seu ponto de venda, está perdido, está perdida, não sabe o que fazer, quer fazer da maneira certa, não quer investir da maneira errada, presta atenção aqui abaixo. Tem um link na nossa descrição que vai dar direto a um formulário. Preencha esse formulário que logo a minha equipe entra em contato com você. Agora, bora para a aula. Então, a primeira coisa que você precisa aprender são as diferentes tipologias de vitrina. Primeira coisa, existem três tipologias. Vitrine aberta, semi-aberta e fechada. Ai, Cacaf, mas que eu quero que eu dê para a minha loja? Calma. Existe ônus e bônus para cada formato. Você precisa entender isso e adequar para o seu ponto o que mais faz sentido para você, para a sua loja, para a sua marca, para a sua persona. Vitrine aberta é aquela caracterizada por ter nada atrás ali da nossa estrutura de vitrina. Geralmente é usada em lojas de departamento, em lojas que tem aí um posicionamento mais popular. E geralmente ela é uma vitrine mais versátil, porque permite você fechar em alguns momentos. Só que quando a gente está trabalhando com uma vitrine aberta, qual que é a nossa vantagem? Porque a gente consegue ver aquele lojão maravilhoso lá dentro. Qual que é a nossa desvantagem? A desvantagem é que a gente precisa ser muito top, muito 10 na parte do VM, porque o que está ali na frente, na nossa vitrina, acaba se confundindo com o que está atrás. Então, se a gente não pensar muito bem nessa coordenação de aplicação dos dois visuais da vitrina com a extensão da loja, isso pode ficar um pouco confuso para o seu cliente e às vezes não fique tão atraente aí para a sua loja. Vitrine semiaberta é a mais democrática. É aquela que parte da loja fica à mostra, parte da loja fica escondida, fica fechada. A vitrine semiaberta é interessante quando a gente tem lojas com formatos menores, porque dessa maneira a gente mostra um pouquinho a nossa loja, mas a gente também tem ali um ponto de apoio de fundo de vitrina importante para você trabalhar aí na composição das suas vitrinas. Vitrine fechada. Vitrine fechada tem ali uma pegada mais boutique. Independente se sua loja é pequena, grande, essa vitrina tem a ideia de focar o olhar do seu cliente diretamente ali naquela composição. Gosto também de vitrinas fechadas, quando a gente quer fazer ali uma cenografia muito interessante, quando você sempre vai estar trabalhando com essa ideia, com essa proposta de uma cenografia muito interessante, é importante você colocar. Desvantagem, a sua loja fica um pouco escondidinha. Mas por isso que eu estou colocando aqui para vocês que cada tipologia tem o seu ônus e tem o seu bônus. Cabe a você fazer esse xadrez, fazer essa verificação, essa análise, para levar para o seu ponto de venda aquilo que faz mais sentido para a sua marca. Bom, definido aí para você qual que vai ser a tipologia que você vai levar para o seu ponto de vendas, vamos entender um pouquinho como trabalhar de repente com a sua vitrina aberta. Vamos supor que essa foi a tipologia escolhida. Para você trabalhar com um fundo de vitrina dentro dessa tipologia, você precisa ter alguns apoios. Esse apoio pode ser o porta-banner ou pode ser uma espécie de grade que você vai colocar ali no forro da sua vitrina. Por que você precisa colocar esse apoio? Porque para o seu fundo de vitrina ficar mais interessante, esse porta-banner, essa grade, vai auxiliar você a colocar de repente uma estrutura de cortina, uma estrutura de corrente, fazer de repente um fundo com um porta-banner, soltar ali uma corda de nylon com flores, com props. De repente você quer soltar quadros. Ou se você trabalha com esse fundo de vitrina aberto, vamos supor que você escolheu essa tipologia, você pode adicionar ali biombos, peças que você pode colocar e remover de uma forma mais versátil. Então, fundo de vitrina para tipologia de vitrina aberta, é importante que você tenha esses apoios para você compor ali uma atmosfera de vitrina mais atraente. Então, use e abuse dos biombos, das grades e dos porta-banners para você aplicar aí uma vitrina bem mais atraente. Se a sua tipologia selecionada foi a semi-aberta, vamos entender que esse fundo de vitrina que você vai colocar aí vai partir para um material do tipo um painel de madeira, um painel vazado, pode ser parte de madeira vazada, tipo muxarabi ou cobogós, ou você pode usar até mesmo uma estrutura de drywall, né, parede de gesso ou alvenaria. Essa estrutura de vitrina semi-aberta, você pode também fazer por porta de correr. Você pode, de repente, ter uma estrutura ali semi-aberta, que abrindo ou fechando essa porta de correr, você vai dar aí a tipologia semi-aberta ou totalmente fechada. O que é interessante dessa vitrine semi-aberta? É que naquela parte que ela é totalmente fechadinha, né, porque parte dela está escondidinha, você pode trabalhar ali uma ideia mais cenográfica. Essa maneira você consegue mostrar um pouco da sua loja e você consegue virar os olhares ali, né, gerar o ponto focal da sua loja para aquele ponto da sua vitrina, que vai gerar ali um pouco mais de impacto, vai transformar isso num hot point mais interessante para o seu cliente. Por isso que eu falo que a vitrina semi-aberta é a mais democrática, mas ela não funciona para todo mundo, tá? Se você tem aí uma loja com uma frente de loja muito aberta, muito extensa, de repente com uma pegada mais popular, a vitrine semi-aberta não é para você. Provavelmente você vai ficar mais ali dentro do campo da vitrine aberta. Então, gosto também dessa tipologia, mas a gente precisa ali analisar os casos para poder aplicar em relação à explicação que eu já falei para vocês. Se a gente tem uma vitrine semi-aberta para uma formatação de loja com uma frente ali mais estreita, com certeza ela vai se aplicar da melhor forma aí para você. Tipologia de vitrine fechada. Para mim, quando bem aplicada essa tipologia, ela vira um polo gerador de impacto muito forte. Mas não é em todo momento que você pode usar essa tipologia fechada. Se você escolheu essa situação para a sua loja, você vai fazer esse fechamento ou com drywall, ou com avenaria, ou com mercenaria. Todas essas possibilidades são possíveis para a gente ter essa tipologia de vitrina fechada. Mas aqui, se você fizer a opção por esse tipo de vitrina, é importante você blocar cores. Quando a gente consegue entregar para o nosso cliente, de repente, uma vitrina blocada, quando eu falo blocada, significa que piso, parede, teto, tudo está numa cor única. E colocar ali os nossos produtos, isso tem, gente, um poder que eu chamo de polo gerador de impacto muito grande. Mas como eu já disse para vocês, não é toda loja. Se você tem aí uma loja com um ticket mais popular, não é importante, não é legal você usar esse tipo de ação para a sua loja. Essa ação fica mais ligada às lojas que querem ter ali um apelo mais de boutique, mais de cenografia, mais de impacto. Porque aí a gente vai conseguir colocar ali poucos produtos, produtos mais assertivos e criar ali uma atmosfera mais impactante. Então, blocar cor dentro dessa tipologia de vitrina fechada é muito legal para a gente conseguir atrair os olhares do nosso cliente de uma maneira mais assertiva. Queridos, ficou claro o aluno de hoje? Então, tarefinha! Tarefinha, porque você é meu aluno, tem que ter tarefinha, né? Vamos escrever aqui abaixo qual tipologia de vitrina você usa e qual tipologia de vitrina, agora que você entendeu todo esse conceito, seria a ideal para você. Você manteria a mesma tipologia que você tem hoje ou, de repente, você faria aí uma mudança? Escreva aqui abaixo nos comentários. E é claro que se você quiser fazer parte do nosso grupo especial de clientes, não deixe de responder o formulario que está aqui na descrição, porque logo Julinha entra em contato com você. Tá certo? Então, um beijo da Cacá para todos e até a próxima aula! E aí, eu vou dizer, 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 eu vou